Meu e Deus meu, ó Senhor, ó Deus Santo, ó Pai Aqui do Monte de Santa Aida de Sapucaí, Sul de Minas Gerais Nessa madrugada de domingo, 18 de agosto de 2024 Ó meu Deus, eu intercedo pelo irmão Juliano, Pai Cubra o irmão Juliano com o teu sangue, Pai Dê um domingo maravilhoso pra ele, Pai, com a família dele, Pai Muito obrigado, Pai, por o senhor ter apresentado o Juliano pra mim Senhor, por eu poder chamar ele de amigo, Senhor, né Ele é uma bênção pro Senhor, né, meu Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo Eu intercedo pelo irmão Juliano, meu Deus Que o senhor use ele tremendamente na tua obra, Pai Ele já foi pregar lá em Cariaçu, tá, Pai, pregar em vários lugares Vá com ele, ó Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, ó Pai Usa o irmão Juliano tremendamente na tua obra, Pai Eu intercedo também pela mãe do irmão Juliano, pelos seus filhinhos ou seu filho lá Eu intercedo pela sua família, pelos seus irmãos e irmãs, Pai Dê um domingo maravilhoso, meu Deus, pro irmão Juliano Eu intercedo por ele aqui do monte, meu Deus Na autoridade e no nome do Senhor Jesus Cristo Abençoa o trabalho do irmão Juliano Fortaleça ele grandemente, meu Deus mesmo Usa ele na tua palavra, Pai Abençoa ele, guia ele Direciona o irmão Juliano, meu Deus Eu intercedo por ele aqui do monte Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor Eu intercedo por ele aqui do céu